Esta é uma noite de sonho É a noite em que eu ponho Minha vida em tuas mãos Esta é a noite primeira E talvez derradeira Esperança em meu coração Esta é a noite da vida É a noite da morte Da chegada e partida O mundo não é o bastante Um corpo amante É o todo da vida Vem morar em meus sentidos Estou mais que envolvida Isto é mais que eu pensava e esperava viver Vem Vem de amor Vem Vem, faça a luz a Japão Mata quando eu morrer Vem, de amor Vem, faça a luz a Japão Mata quando eu morrer Vem, de amor Vem, de amor